O bom velhinho chegou e ficou só observando. Um alegre coral infantil abriu o evento da campanha Papai Noel dos Correios 2019. Este ano, a empresa, em parceria com a Prefeitura Municipal, vai atender ao todo 25 semês de Maringá, Sarandi e Paissandu. Para nós, na realidade, é uma gratificação muito grande. A gente fica muito grato em poder chegar a esse momento do ano, fazer com que cada padrinho se torne um pouquinho de Noel, que ajude as crianças que são selecionadas a realizarem um sonho. A expectativa é de que mais de 6 mil cartinhas sejam adotadas durante a campanha. Nela, as crianças pedem presentes, querem realizar sonhos, pedem brinquedos. Se você puder participar, é muito importante. Vá até a Praça Renato Celidonio, na unidade do Correio de Lá, ou aqui na Avenida Mauá. Alguns pedidos já sensibilizaram os funcionários. O gerente dos Correios comenta que algumas crianças já pediram comida, barra de chocolate, coisas simples, mas que fazem a diferença para os pequenos. Criança gosta de brinquedo, mas tem material escolar, tem livro, são diversas cartinhas. É muito gostoso perder um minutinho ali, ou ganhar um minutinho, e escolher, ler as cartinhas, os desenhos que as crianças fazem. Às vezes são coisas muito simples do dia a dia da gente, pede uma bola, não tem acesso a um presentinho, que na realidade para nós é pequeno, mas para a criança é o grande sonho dela. Vale muito a pena, quero convidar as pessoas a irem até a agência dos Correios, pegar a sua cartinha e fazer a alegria de uma criança nesse Natal. Amém, graças a Jesus